Onde notícias do mundo de lá diz quem fica? Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisas que gosto é poder partir sem ter luz Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem só olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, sem só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida A vida desse meu lugar É um vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem só olhar, tem gente a sorrir e a achar Tem gente que vem só olhar, tem gente que vai e vem, né? Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai e vem, né? Tem gente que vem, né? A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar É a vida É a vida